Música Você veste do 44 ao 54, já conhece a Uber? Porque se não conhece tem que conhecer. E hoje as meninas fizeram assim, ó pra todos os gostos. Tem calça tem vestido. E a gente vai começar com as listras. As listras que eu adorei não é? Linda essa combinação, né Carmen? Ai, eu amei isso aqui. Olha aqui, ó gente até começar. Tem a versão do vestido também, que é lindo, bem soltinho amor. Não, olhem que linda essa combinação. Essa calça é um boninho, Carmen. Olha que bonita. Muito linda e a cor dela tá incrível. Também acho linda. Incrível mesmo. Vamos pro próximo. Mostrar um pouco de calça, né? Ó, essa blusa olha que linda essa calça, Carmen. Tem coisa mais bonita do que olha que tudo tá combinando com a meçanha hoje tem esse detalhezinho nesse tipo setinha ali embaixo ó. Lindo. Uns tons de rosa. E olha essa calça que é o corte gente. Isso é importante a gente falar porque um dos diferenciais aqui da Uber é a preocupação com a modelagem que as gurias têm e com a qualidade, não é? Cai muito bem essa calça. Tem verde também. Você só viu uma branca que a Ali vai mostrar porque eu já espiei tudo. Olha que lindo esse aqui. Isso aqui eu achei bárbaro. É um kimono, mas tem uma regatinha tipo um tunset de kimono lindo na cara. E ele é conjunto Ali. Não, são peças separadas Carmi. Mas aí ajo uma juteirinha. Aí eu achei quem morre, a regata tem que cobrar o kimono Eu também acho. E olha o que é o corte dessa calça. Essa aqui que eu falei pra vocês. Que a gente só de olhar ela no cabide já vê o quanto ela deve vestir bem, né? Imagina que lindo Carmi. Olha aqui. Uma rasteirinha Eu adorei isso aqui. Tá? Lindo Agora a gente vai pros vestidos Olha que amor esse de poá tem a nácula por baixo Ah, o baixo na frente, ó Esse vestido, olha Carmi, é difícil o corpo que não fica bonito. Ele veste muito bem E tá uma graça esse poá todo em tamanhos diferentes. Sim, daí tem esse aqui também, ó. Tem com as listras embaixo. Lindo Lindo, o tradicional preto e branco você não tem que ter, né? E esse aqui, ó E são vestidos fresquinhos não é, Alice? Esse aqui é pra aquelas mais clássicas que gostam de uma estampa mais É, anágua nude, tu viu? Gote por preta, quem tem preta Olha que linda essa anágua A renda maravilhosa Que anágua linda, hein? Ai, eu adorei esse aí Esse já é uma malha, tá? Deixa eu olhar denúnia essa renda Como que é lindo isso aqui Muito linda essa renda Esse aí eu adorei a estampinha dele Ó, com detalhezinho no braço Um vestido bom pra colocar, né? Sim Esse tempo que a gente não sabe se tá quente, se tá frio, né? É, pra quem entra pedindo Não, eu quero vestidinho Uma sandalinha vermelha É E também, né? Mas fica bem vestida É confortável, né? Com certeza Esse aqui é a mesma vibe, né? Isso Ele é o mesmo modelo Só que a estampa é diferente Lindo Tá? E esse amarelo, olha aqui, amor Pra quem gosta de cor mais clara Amor Olha aqui Também Porque o amarelo tá bem em alta, né? Pode escolher qual que tu quer Este E este E este E aquele Que dúvida E aí, Carme Esse aqui, ó Um regatão Com essa combinação linda Tá linda, tá linda E aí vem as listras de novo Mais largas, mais estreitas Não é? Elas são bem regulares Eu amo, simplesmente amo Marinho com verde Também acho muito chique Já disse aqui muitas vezes Porque as gurias têm muita roupa verde Inclusive a vitrine tá com jeans e... O jeans, né? O azul e o verde Fica muito lindo, não é? E por último esse aqui, ó Carme Não menos importante Ou seja, eu acho que é o mais importante Olhem que vestido lindo, gente Esse é um vestido que tem uma vibe meio borro Não é? E ele vai até pra um casamento Sim, porque tá muito na moda Esses casamentos na praia No camping, vinícola Eu acho que isso aí é perfeito Não, ele tá perfeito Ai, adorei E o decote dele tá barba Só falta um casamento, né, Carme? E se não tiver, a gente inventa Porque não precisa necessariamente usar no casamento Não, é uma sugestão, né? É isso aí, gente Então, ó Se não conhece a Uber Não sabe o que que tá perdendo Se conhece Vem aqui conferir as novidades Porque as meninas receberam muita coisa linda E nós esperamos vocês E um recadinho No sábado A Uber fica até uma hora da tarde Não é? Que horas que abre as 10? Das 10 a 1 Das 10 a 1 Então tem que se programar Quem quiser virar o sábado E nós esperamos vocês Aqui na 24 de outubro Do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora